E aí galera, BH 7 e meia da noite, tá arrastando até carro a chuva, o bicho tá pegando. O que é o Renatão? Não sei que não é essa área, mas é o que você vê, Avenida Silva Lobo. Esse cara é doido, ele vai tentando passar, Avenida Silva Lobo aqui, Silva Lobo com o Barão. Aí, virou um rio, rapaz. Olha o único, Renato, olha a pressão, olha. Olha lá, olha lá, vai bater lá no outro, olha. Olha o preju, esse homem vai descer desingestado ali, o palizinho até soltou. Tem que segurar ele ali, cadê os meninos? O cara da oficina, ao invés de segurar o unho ali, vai parar lá embaixo. Pô, estão ali, não pode me... Nossa senhora, o cara tá lá dentro. Coitado de cara, né? A pessoa vai descer... Olha que o um, não é? O um vai descer, se ele tirar para a água, ele vai descer e ir embora. E aí E aí E aí A mulher não deixa o carro embora, vai levar ela e o carro... A mulher não, é? É A mulher tá lá dentro do carro ainda, ó. Nosso Deus, eu não queria estar nessa situação nunca na minha vida. E aí E aí E aí